Item 7, processo 48.500, 12.22, 24.04. Proposta de abertura de urgência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 443 de 2011, que estabelece a distinção entre melhorias e reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionários e de transmissão. Diretor relator, doutor André Pepitone. Vamos lá. A Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, a SRT, por meio da nota técnica 158 de maio de 2014, analisou, senhores diretores, o aprimoramento da resolução normativa 443 de 26 de julho de 2011, que estabelece a distinção entre melhorias e reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionários de transmissão. Isso aqui é o resultado de uma série de conversas e até de discussões aqui no colegiado, ao longo de 2012, 2013, onde sempre fazíamos aquela recomendação de que a área precisava estabelecer um normativo, deixando claro e inequívoco o que seria melhorias e reforços. E depois de uma série de trabalhos, interação com a gente, com a diretoria, área técnica, agora nós estamos tendo a oportunidade e eu a honra de relatar esse processo, onde trazemos aqui a minuta desse regulamento, para submeter à audiência pública. Esse aprimoramento, senhores diretores, ele é o objetivo de incentivar o uso eficiente das instalações de transmissão e proporcionar tratamento adequado aos casos de substituição de equipamento, classificada como melhoria com receita composta apenas por parcela destinada à prestação de serviços para a operação e manutenção das instalações, além dos encargos e tributos. A nota técnica 158 de 2014 da SRT também apresentou análise do impacto regulatório relativa ao regulamento proposto. Nos termos da resolução, normativa 540, de 12 de março de 2013, é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de abertura de audiência pública. Fundamento no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, na competência normativa da ANEL do artigo 3º, inciso 19, também da Lei 9.427. Até é importante a distinção de melhorias e reforços, que tinha sido objeto de resoluções normativas em 2004, 2007 e 2011, e agora se torna especialmente importante uma redefinição desses critérios com base nos resultados do setor de transmissão após a prorrogação das concessões decorrentes da MP 579. Matéria no entender da Procuradoria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme disposto o artigo 2º da Resolução Normativa 443, de 2011, a implementação de melhorias e instalações sob responsabilidade de concessionário de transmissão visa manter a prestação de serviço adequado de transmissão de energia elétrica. A receita associada a essa manutenção é avaliada no processo de revisão periódica subsequente à entrada em operação de cada melhoria. O rito associado à implementação das melhorias, de que trata o artigo 2º da Resolução 443, de 2011, consiste na inclusão das melhorias pelo Operador Nacional do Sistema no plano de modernização das instalações e, conforme o caso, na avaliação da receita pela NEO na revisão de receita anual permitida à RAP subsequente à entrada em operação comercial de cada melhoria. Já conforme o disposto no artigo 3º dessa resolução, a implementação de reforços em instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão visa ao aumento da capacidade de transmissão, ao aumento da confiabilidade, sobretudo isso, o aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional ou a conexão de usuários. A receita associada a essa implementação é estabelecida pela ANEL antes ou após a entrada em operação de cada reforço, a depender do tipo do reforço. O procedimento associado à implementação de reforços de que trata o artigo 3º consiste na indicação de reforços pelo Ministério de Minas e Energia na consolidação de obras, considerando o disposto pelo ONS no plano de ampliação em reforços, o PAH. Nesse caso, a concessionária de transmissão tem direito a receber a receita associada à implementação de melhorias no processo de revisão periódica subsequente à entrada em operação de cada melhoria, enquanto a receita associada à implementação de reforço é devida à concessionária a partir da entrada em operação comercial de cada reforço. Ressalta-se que essas receitas são estabelecidas incluindo custos comparáveis com custo padrão, conforme o Decreto 2655 de 1998. O submódulo do PRORET, o 9.1 e o 9.2, que foram aprovados pelo meio de resoluções normativas, e aqui eu cito a 553 de 2013 a 490 de 2012, definem a metodologia e os critérios gerais aplicáveis ao processo de revisão periódica da RAP das concessionárias de transmissão. O submódulo do 9.7, aprovado por meio da resolução normativa 491 de 2012, por sua vez, estabelece os procedimentos para autorização de reforço a instalação sob responsabilidade concessionária de transmissão e as metodologias aplicáveis ao cálculo da parcela adicional de RAP. Sobre o incentivo ao uso eficiente da instalação de transmissão, esse é o sinal regulatório que a agência reguladora almeja com a edição dessa resolução, mas antes estamos fazendo o devido processo de discussão e submetendo a contestação da sociedade. A vida útil regulatória correspondente ao valor médio de vida útil dos equipamentos do setor elétrico. Assim, é possível afirmar que a vida útil de um equipamento pode ser superior à vida útil regulatória. Existe a possibilidade de vigência da receita de equipamento por prazo superior à vida útil regulatória do equipamento, o que representa incentivo ao concessionário para que tal equipamento permaneça em operação enquanto for possível a prestação adequada do serviço. Assim, além desse incentivo, entende-se razoável estabelecer novo incentivo com o objetivo de, à concessionária, implementar ações para estender a vida útil de seus equipamentos e suas instalações. Com essas ações, não estão associadas necessariamente à manutenção da prestação de serviço. É razoável incluí-las como novo tipo de reforço. Para isso, é necessário revisar a conceituação vigente de reforço disposta na Resolução 443 de 2011 e estabelecer o rito associado à sua implementação. Afim de incentivar o uso eficiente das instalações de transmissão, a SRT considerou com o que se concorda as seguintes ações na análise do aprimoramento da Resolução 443 de 2011. Primeiro, definir novo tipo de reforço associado à possibilidade de implementação de ações para aumentar a vida útil de equipamentos e instalações. Segundo, envolver os órgãos de planejamento na análise dessas ações como alternativa à substituição de equipamentos. E, por fim, o terceiro, quer manter o tratamento dado aos reforços nos termos atuais. Sobre as receitas de equipamentos transferidos às concessionárias de transmissão ou integrantes das concessões prorrogadas nos termos da medida provisória 579, que foi convertida na Lei 12783. As receitas de equipamentos transferidos às concessionárias de transmissão ou integrantes das concessões prorrogadas nos termos da 579, é composta por parcela destinada à prestação do serviço para a operação e manutenção das instalações, além dos encargos e dos tributos. Não compõe a receita desses equipamentos a parcela relativa à amortização dos investimentos realizados para a aquisição do equipamento em razão da transferência sem ônus ou da indenização do equipamento. Conforme abordado neste voto, é possível que um equipamento tenha receita por prazo superior à sua vida útil regulatória. Para os casos em que essa receita contempla a parcela referente à amortização do investimento, a continuidade da vigência traduz-se em incentivo a concessionário para que o equipamento permaneça em operação, enquanto for possível a prestação adequada do serviço, premiando aqueles que melhor preservem seus ativos. E no caso em que a receita é composta apenas por parcela destinada à prestação de serviço de operação e manutenção em encargos e tributos, contudo, entende-se razoável o estabelecimento da parcela de amortização, quando dá substituição por novo equipamento, já que a receita existente sem essa parcela poderia ser insuficiente para a remuneração do concessionário. E mediante a carta de 4 de março, carta de número 1168, a Eletrobras demonstrou preocupação com a composição da receita desses equipamentos, que resultaria na ausência de recursos para realizar investimentos necessários à substituição de equipamentos por vida útil esgotada. Além disso, afirmou que várias instalações de transmissão das empresas do grupo Eletrobras estariam nessa situação, as quais deveriam ser mantidas em boas condições operacionais por mais de 30 anos, conforme aditivo aos contratos e à concessão. Por intermédio da carta de 29 de abril de 2013, a ABDIB e a ABRAT propuseram que a substituição de equipamentos por vida útil esgotada fosse classificada como reforço na resolução normativa 443-2011. A esse respeito, ressalta-se que a substituição de equipamento por vida útil esgotada se destina à manutenção da prestação do serviço, o que é classificado na resolução como melhoria. Já a substituição de equipamento necessário ao aumento da capacidade de transmissão ou de confiabilidade é classificada como reforço. Então, aqui são os dois conceitos que norteiam o desenvolvimento da resolução. E são conceitos muito claros, ou seja, substituição de equipamento, ou seja, já a substituição de equipamento necessário ao aumento da capacidade de transmissão ou de confiabilidade, o sim é classificada como reforço. Então, isso é que temos que ter clareza nesses conceitos. E substituição de equipamento por vida útil esgotada é classificado como melhoria. Para o tratamento adequado ao encerramento da vida útil e equipamento transferido às concessionárias de transmissão ou integrantes da concessão prorrogada nos termos da Lei nº 12.783-2013, propõe-se as seguintes ações. Envolver os órgãos de planejamento na análise de substituição de equipamentos classificados como melhoria, com possibilidade de estabelecimento de receita antes da revisão priórdica concessionária, tratar da mesma forma as melhorias e os reforços e manter o tratamento dado às melhorias nos termos atuais. E sobre as opções de aprimoramento da resolução 443, nós temos que, referente à análise de impacto regulatório, a SRT apresentou as seguintes opções de aprimoramento. São três opções. É manter a resolução 443 com o tratamento dado às melhorias e aos reforços nos termos atuais. B. Aprimorar a resolução considerando a definição de novo tipo de reforço e estabelecimento de receita antes da revisão para as substituições de equipamento classificado como melhoria. E C. Aprimorar a resolução considerando o mesmo tratamento para melhorias e reforços. A análise da superintendência indicou com o que se concorda que a opção B seria mais adequada, baseada nos seguintes pressupostos. 1. Aprimora o tratamento de substituição de equipamento classificado como melhoria, considerando o encerramento do pagamento da receita do equipamento a ser substituído e o estabelecimento de metodologia para cálculo da receita para o equipamento substituído. 2. Permitir a análise pelo ONS e pelo EPE da relação dos equipamentos com vida útil remanescente em até 4 anos e dos equipamentos que não tiverem mais possibilidade de continuar em operação, quanto à necessidade de manutenção no aumento da capacidade ou confiabilidade do sistema interligado nacional, quanto à identificação da necessidade de substituição de equipamentos, implicava o uso eficiente de instalações de transmissão ao incentivar a utilização de equipamentos por tempo maior, envolvia os órgãos de planejamento do setor elétrico e a ANEL, porém com benefício ao melhor planejamento da expansão do sistema e melhorava a qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, apesar de resultar em aumento da tarifa do sistema de transmissão. Essas aqui, senhores diretores, são as nossas convicções. E aí a gente está abrindo justamente a audiência pública, apresentando os três cenários e na qualidade relator, acompanho a área, a gente escolhe o cenário B e apresenta o porquê. Mas estamos aqui justamente querendo essa interação. Então, se entenderem que é o C, que é o A, ou entenderem que nossas justificativas para o cenário B não estão corretas, é justamente o que a ANEL almeja no processo de audiência pública. Dessa forma, o aprimoramento proposto para a resolução 443 de 2011, nos termos do que entendemos que é o mais razoável, a opção B, implica em definir novo tipo de reforço, um estabelecimento prévio de receita associado à possibilidade de implementação das ações, e possibilita a autorização do estabelecimento de receita antes da revisão para substituição. É um ponto importante. A gente vai, inicia a possibilidade de autorizar o estabelecimento de receita antes da revisão para substituição de equipamentos. É o sinal regulatório que está sendo dado. E sobre as informações para classificação de ações com melhorias ou reforços, quanto às informações necessárias da classificação de ações com melhorias ou reforços, as alterações propostas na resolução normativa 443 consistem em atribuir à concessionária de transmissão a obrigação de envio à ONS, à EPE e ao Ministério de Minas e Energia de relação de equipamentos sob sua responsabilidade com vida útil remanescente de até 4 anos, considerando a vida útil calculada a partir de taxas de depreciação estabelecidas no Manual de Contabilidade do Seto Elétrico e dos equipamentos sob sua responsabilidade. Nessa relação, a concessionária deve identificar os equipamentos que necessitam de substituição com as respectivas justificativas de prazo e os que estão aptos a permanecer em operação por tempo adicional à vida útil, considerando as taxas de depreciação definidas no Manual, indicando as justificativas, as ações necessárias, os investimentos estimados e o aumento esperado da vida útil. Frisa-se que tais justificativas devem ser baseadas em relatórios técnicos de operação do equipamento. Com base nessas informações, o ONS e a EPE, então, devem analisar as necessidades de manutenção ou aumento de capacidade de UiOco de Confiabilidade do Sistema Interligado Nacional para os casos de necessidade de substituição apontados pela concessionária. Ademais, devem identificar os reforços, incluindo o novo tipo associado ao aumento da vida útil e as substituições de equipamento para manutenção na prestação dos serviços, classificadas como melhoria. A ANEL, por sua vez, deve analisar a composição de receita dos equipamentos a serem substituídos, incluídos pelo MME, na consolidação de obra, e autorizar o estabelecimento prévio de receita para os reforços associados ao aumento de vida útil. Autorizar o estabelecimento de receita à época de autorização ou do reajuste subsequente à entrada em operação para a substituição dos equipamentos. Sobre as melhorias associadas à substituição de equipamentos, temos que, em relação a elas, as alterações propostas consistem na autorização com o estabelecimento de receita para a implementação de melhorias associadas à substituição de equipamentos, desde que tenham sido incluídas pelo Ministério de Minas e Energia na consolidação de obras, considerando o disposto pelo ONS ou pela EPE. E para a autorização com o estabelecimento de receita à época da autorização ou do reajuste subsequente à entrada em operação, aplicam-se os procedimentos e as metodologias análogas aos empregados para os casos de autorização de reforço nos termos do submódulo 9.7 ProRet. A receita para o equipamento substituto deve ser calculada com base no VNR, preservamos a metodologia. Para os casos de substituição de equipamentos indenizados, nos termos da Lei nº 12.783, desse VNR deve ser descontado o percentual correspondente à vida útil remanescente do equipamento a ser substituído, considerando a vida útil calculada a partir da taxa de depreciação estabelecida no manual de controle patrimonial. O estabelecimento de receita para essa melhoria deve ocorrer no ato autorizativo das melhorias de grande porte ou no reajuste da RAP. E destaca-se que, no que concerne aos casos de substituição de equipamentos classificados como reforço, o submódulo 9.7 estabelece que a receita a ser atribuída aos equipamentos substitutos é calculada com base no aumento da capacidade do equipamento a ser substituído, com manutenção da receita do mesmo equipamento. Para o caso de substituição de equipamento classificado como melhoria, porém, não há aumento de capacidade. Revela-se, para o caso de substituição de equipamentos classificados como reforço, o fato de que a receita associada à vida útil remanescente de equipamento a ser substituído não é, em princípio, descontada do cálculo que a receita a ser atribuída para equipamento substituído. Assim, considera-se que o equipamento a ser substituído permanece à disposição para uso em outro ponto do sistema elétrico, atribuindo-se ao usuário a continuidade de pagamento de receita ao equipamento a ser substituído, ainda que não esteja em operação. Para o caso de substituição de equipamentos classificados como melhoria, contudo, não cabe atribuir ao usuário tal continuidade de pagamento de receita, uma vez que a substituição ocorreria para manutenção da prestação do serviço e o equipamento a ser substituído não teria mais condições de continuar em operação. Por esse motivo, então, foi necessário estabelecer um novo procedimento para o cálculo da receita para os casos de substituição de equipamentos classificados como melhoria. E, com base nisso, propõe-se que o regulamento esclareça que a receita associada à realização de melhorias está avaliada no processo de revisão periódica subsequente à entrada em operação, conforme disposto no contrato de concessão. No que diz respeito ao aumento da vida útil, no que se refere aos reforços, as alterações propostas na resolução 443 de 2011 tratam de inclusão de novo tipo de reforço em que busca o incentivo ao aumento do tempo de utilização do equipamento, ou seja, o aumento do tempo da vida útil. E, por fim, sobre alterações em outros regulamentos, o processo de elaboração do PAI e do PMI consta no módulo 4, ampliações e reforços, e no 21, estudos para reforço e segurança operacional elétrica, controle sistêmico e integração das instalações dos procedimentos de rede, os quais deverão ser adequados para contemplar as mudanças que ora se promove. Estou com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.12.22.2004, a gente deu 4 votos por aprovar a abertura de audiência pública na modalidade documental, no período de 5 de junho. Aqui eu vou corrigir a data, senhores diretores, eu vou colocar o último dia útil aqui de agosto, para que em setembro a gente já comece as análises. Então, seria até o dia 29 de agosto. 29 de agosto de 2014. Concessão presencial a ser realizada aqui em Brasília, na sede da ANEL, numa quinta-feira, dia 7 de agosto, para acolher subsídios quanto ao aprimoramento da resolução 443, e também por disponibilizar na página da ANEL na internet, a nota técnica 158, que fundamenta esse estudo, o formulário de análise de impacto regulatório, e a minuta de resolução normativa é o voto. Em discussão, eu acho que é realmente um regulamento importante, ainda que seja urgente, mas justifica também um período um pouco mais longo de audiência pública, porque é complexo, sem dúvida nenhuma, mas é importante na medida que é uma lacuna que precisa ser preenchida, especialmente em função dessas contratos de transmissão, que foram agora renovados sobre uma outra modalidade. Então, essas intervenções que são necessárias nas instalações, e essa perspectiva de definir já na, no ato de autorização à receita, e não deixar para revisão, porque aí não dá o sinal, eu acho que correto e justo. Então, mas certamente é um regulamento que eu diria que essa audiência vai ser certamente intensa, porque tanto os agentes como a própria casa, eu acho que ainda temos que discutir bastante o assunto, mas acho que a proposta que é feita aqui está certamente alinhada com essa questão. É, eu acho que dá um avanço grande, né, eu acho bem interessante o que foi colocado aí. Ok, em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por aprovar a abertura da audiência pública, que será realizada no período de 5 de junho a 29 de agosto de 2014, com sessão presencial a ser realizada em Brasília no dia 7 de agosto de 2014, para colher subsídios quanto ao aprimoramento da resolução normativa 443, de 26 de julho de 2011, e também disponibilizar, no âmbito dessa audiência pública, na página da ANEL, na internet, a nota técnica 158 de 2014 da SRT, de 29 de maio de 2014, o formulário de análise de impacto regulatório e a minuta de resolução normativa. Próximo dia.